Terremoto grave atinge ilha grega e costa da Turquia e deixa mortos. Ao menos 6 pessoas morreram e outras 321 pessoas ficaram feridas após um terremoto de 7 graus de magnitude na escala Richter que atingiu a costa da Turquia e a ilha Samus na Grécia. O sinistro aconteceu na manhã de hoje, sexta-feira, dia 30. A cidade turca de Izmin foi a mais afetada. Segundo a Autoridade de Combate a Desastres e Emergências da Turquia, o terremoto ocorreu por volta de 14h51 na Turquia. Seguiram-se 97 tremores secundários, sendo que 20 atingiram mais de 4 graus na escala Richter. O epicentro foi no mar Egeu, a uma profundidade de 16,54 quilômetros e a uma distância de 17,6 quilômetros da costa turca. O terremoto provocou um mini tsunami que atingiu a costa de Samus. Autoridades turcas informaram que pelo menos 17 prédios caíram na província. Imagens mostram diversos edifícios sendo destruídos e também as águas invadindo ruas. Autoridades turcas informaram que pelo menos 17,55 quilômetros da turquia.